Senhoras e senhores, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Uma noite especial também a vocês que nos acompanham pelo nosso perfil no Instagram e pela TVAO, que está transmitindo esse evento ao vivo. Damos início, então, nesse momento, à cerimônia de entrega do terceiro prêmio ACI, o SESC de Jornalismo. E, para tanto, vamos agradecer a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. Excelentíssimo senhor deputado estadual Marco José de Abreu Marquito. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Comunicação João Paulo Gomes Vieira, neste ato, representando o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cid Goulart. Senhora presidente da Associação Catarinense de Imprensa, ACI jornalista Débora Almeida. Senhor presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ADVB Santa Catarina, Ricardo Barbosa Lima. Senhor presidente em exercício da Academia Catarinense de Letras, José Isaac Pilat. Senhor presidente da Associação dos Jornais do Interior, Adjore, José Roberto Deschamps. Senhor coordenador de comunicação, Paulo Henrique Santias, neste ato, representando o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas de Santa Catarina, Luiz Vicente Suzin. Senhor diretor de programação da NDTV, Marcelo Campanholo. Senhor diretor institucional da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Odílio Guarese, neste ato, representando o presidente Elton Otto. Senhor coordenador de imprensa da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Ferrari. Senhor coordenador de comunicação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Carlos Rocha dos Santos. Senhor diretor de conteúdo do grupo NSC César Seabra, neste ato, representando o senhor presidente Mário Neves. Senhora diretora de marketing da Associação Empresarial do município de Florianópolis, Priscila Bonato, neste ato, representando o senhor presidente Célio Bernardi. Senhor jornalista da Hora Política, Richard Ritter. Senhor presidente do Sindicato dos Fiscais do Estado de Santa Catarina, José Antônio Parenzena. Muito bem. Todo mundo ansioso? Eu estou e nem concorri, imagina vocês. Bom, agora eu convido para que todos de pé escutem então o nosso, a execução, né, do hino nacional. Senhor presidente do Sindicato dos Fiscais do Estado de Santa Catarina, O Desperadoe Jaime Oankunha Ouviram, doi pirâmicas, margens plácidas De um povo herói, rubrado, retumante Piu o sol da liberdade, me mareos foxinos Milhão no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em que eu sei, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o atraso nos salve Brasil, um sonho intenso, um raio digno De amor e de esperança a terra desce Sem que o famoso céu visõe líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, o padre do Colosse E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras milas Do Brasil, uma pátria amada Nos filhos deste sol é esplante Pátria amada, Brasil Antes de darmos sequência, gostaria de registrar a presença do deputado estadual Mário Mota Eu estudei para viver esse momento Convido o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal Para fazer o uso da palavra Boa noite, boa noite a todos Boa noite a todas Eu quero de uma forma toda especial Fazer alguns cumprimentos Iniciando pelo colega deputado Marquito Deputado estadual Pelo deputado Mário Mota Está no teu mundo aqui, não é, deputado? Está bem à vontade, não é? E bom Cumprimentar Débora Almada, presidente da associação De imprensa, ACI Jornalista Muito obrigado pelo convite Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Comunicação João Paulo Gomes Vieira Neste ato aqui representando o governador de Estado Jorginho Melo Excelentíssimo senhor desembargador Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Doutor Cidio Goulart Senhor coordenador de Comunicação Paulo Henrique Santias Representando o presidente do sindicato E organização das cooperativas de Santa Catarina Ossesco Luiz Vicente Sozin Senhor presidente em exercício da Academia Catarinense de Letras De Santa Catarina José Isaac Pilati Senhor diretor de Programação Na NDTV Marcelo Campagnolo Senhor Odilo Guarese Diretor institucional Neste ato representando o presidente da federação Das associações empresariais de Santa Catarina Elson Otto Que é lá da minha região Lá do extremo é Santa Catarina Município de Palmitos Bem longe O nosso presidente Senhor coordenador de imprensa Da Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Ferrari Senhor coordenador de Comunicação Do Ministério Público do Estado de Santa Catarina Carlos Rocha dos Santos Diretor De Conteúdo Do Grupo NSC César Seabra Neste ato representando o senhor presidente Mário Neves Presidente da Associação dos Jornais do Interior Adjore José Roberto Deschamps Presidente da Associação dos Dirigentes De Vendas e Marketing do Brasil ADVB Santa Catarina Ricardo Barbosa Lima Presidente do Sindicato dos Fiscais do Estado de Santa Catarina Sindifisco José Antônio Farenzena Diretora de Marketing da Associação Empresarial do Município de Florianópolis Priscila Bonato Neste ato representando o senhor presidente Célio Bernardi Senhora gerente executiva da Associação De Diários do Interior Cláudia Carpes Neste ato representando o senhor presidente Adriano Calil Considerem-se todos Cumprimentados e abraçados Em nome dos 40 parlamentares que possuem assento nesta casa Que bom que vocês estão aqui Este é o local, é a Casa dos Catarinenses É onde nós Em todas as oportunidades Permitimos com que o catarinense Expresse a sua vontade, o seu desejo, a sua paixão Faça a sua crítica Aqui é o momento e o local Ideal onde se encontram ideias E boas construções Que bom que vocês estão aqui Estou muito feliz Estava com um choque de agenda Conseguimos ajustar agora no final da tarde Na sequência já vou para um outro compromisso Por isso de antemão já quero justificar a minha ausência Quero ouvir com muita alegria também as palavras Da nossa presidente da CEI E na sequência eu me dirijo a um próximo compromisso Mas vejo aqui jornalistas profissionais Do mundo do jornalismo De todas as regiões do estado de Santa Catarina Vocês vejam a importância deste ato Há pouco me perguntavam Mas qual é a importância deste ato É uma importância ímpar Nós que vivemos e militamos na vida pública A gente tem por hábito e por costume E até mesmo por força de lei Homenagear muitas vezes personalidades Pessoas importantes Mas somente no momento que partiram Ou seja, após morte Mas o momento Não que aquele não seja um momento ideal Em reconhecimento É um momento ideal Porque os familiares recebem O reconhecimento Pela história Por um momento desta história Mas estar reconhecendo em vida Pessoas importantes Que fazem com que a boa mensagem A mensagem correta A mensagem certa Chegue ao conhecimento De todo catarinense Em vida É mais gratificante ainda Porque é um momento Em que você pode olhar nos olhos Apertar a mão e dizer Olha, parabéns pelo teu talento Pelo teu profissionalismo Parabéns por muitas vezes Arriscar a vida Para levar a boa informação E aqui quero só fazer Um pequeno parênteses Citar um grande amigo De longa data De jornalismo Até mesmo quando eu ainda tinha cabelo Que estava engatinhando na política Já conhecia ele Militando por essas áreas Que é o nosso querido amigo Mafalda Onde é que está o Mafalda? Ele estava por aqui O Mafalda Até pouco está lá o Mafalda Continua Continua na vida É um apaixonado Pela profissão Por registrar os momentos Mais importantes do mundo E aí um dia Nesse meu retorno Depois de muito tempo Sem ver ele Encontrei ele Perguntei Mas homem Você andou sumido? Aí diz ele Sim, estive numa missão Grande na Rússia E foi bom Diz ele Foi bom Mas quase morri por lá É uma passagem triste Mas está aí O homem firme e forte Superou Venceu Os obstáculos Diz que a única forma Que Isso aí Isso aí Esse é o único momento Que o ser humano Não se permite um calote É dar um calote na morte É o único momento E V. Exª deu com muita galhardia Esse calote Está aqui Vivo forte Continuando a sua missão Só fiz um pequeno parênteses Porque é um exemplo vivo De uma história Que muitas vezes No jornalismo As pessoas são instadas Dentro do meio Em que Militam Em que trabalham A enfrentar esses desafios A exporem a vida Para mostrar aquilo Que está acontecendo No momento da dificuldade Da dor Do sofrimento E com certeza A exemplo dele Muitos profissionais Brasil afora Já estiveram colocando A sua vida em risco Para levar essa informação precisa E hoje fazer jornalismo Num momento como hoje Em que a vida nossa Ela é tomada Pelas redes sociais E muitas das informações Que chegam até nós São fake news E como é que você chega Com uma notícia Para transmitir essa notícia A quem está lá na ponta Como verdade É através da credibilidade Do passo firme Do dia a dia Do profissionalismo Que você estabelece Aquele momento Para a pessoa Abrir a informação E dizer Opa Esta informação Veio de um profissional Que tem crédito Esta vale a pena Nós repostarmos Esta vale a pena Nós acreditarmos E hoje aqui Estão os profissionais Que fazem esta matéria Diferenciada Chegar às mãos De todo catarinense Chegar às mãos De todo brasileiro E muitas vezes Chegar às mãos E ao conhecimento De pessoas que vivem Em outros países Que vivem lá fora Então a ACI E ao SESC Nesse momento Trazendo vocês aqui Para brilhar Com esta premiação Tão importante De reconhecimento A história A vida O profissionalismo De vocês Merece os aplausos Do parlamento catarinense Porque este é o momento Se aqui vocês estão Muitos para aplaudir É claro Outros para concorrerem É porque Em algum momento Nessa história Vocês foram importantes Vocês foram vistos E a mensagem De vocês Tocou o coração Tocou o destino Daquele leitor Que estava lá na ponta Que seja vendo Por imagem Ouvindo Ou até mesmo Só lendo Mas Chegaram a conquistar O coração Dessa pessoa Chegaram a serem Notados Pela matéria E pela eficiência Que vocês construíram Por isso Por isso que Só cabe a nós Deputados Estaduais Que dependemos E não conseguimos Sobreviver Dentro da política Sem esta grande Parceria com vocês Porque é vocês Que levam a nossa Mensagem Brinco muito Com nossos amigos Lá do extremo É Santa Catarina O que seria de mim Deputado Mauro de Nadal Que trabalho basicamente Somente com pequenos municípios Na minha Alçada de trabalho Lá se encontram Quase 180 Pequenos municípios Como é que eu consigo Acessar todos esses municípios É só através Do jornal Do rádio Da televisão Das redes sociais Construídas Por vocês Por profissionais Se não tivéssemos vocês Para levar nossa mensagem A prestação de contas O nosso dia a dia A vida do parlamentar Nós não conseguiríamos Tocar aquele eleitor Com aquilo que é O nosso trabalho Então não existe Como um parlamentar Caminhar Sem estar ao lado Da boa informação Do bom profissionalismo Então concluindo Cabe a nós Aplaudi-los em pé Por tudo que vocês representam Para Santa Catarina Para a boa informação Para a verdade Fática Parabéns a vocês Parabéns a CI Parabéns ao Sesc Por esse momento ímpar Para os catarinenses Mas acima de tudo Para o jornalismo De Santa Catarina Parabéns Convido agora A presidente da Associação Catarinense de Imprensa O jornalista Débora Almada Para que suba ao palco E deixe a sua mensagem Alô? É só comigo que acontece isso Gente Boa noite a todos É uma alegria Muito grande Para a Associação Catarinense De Imprensa Reunir aqui Na Assembleia Nessa noite Tantas estrelas Do jornalismo catarinense Para mostrar Para todo mundo Que o jornalismo Está mais vivo Do que nunca Antes gostaria De cumprimentar As autoridades Aqui presentes Em especial O nosso anfitrião Deputado Mauro de Nadal Presidente da Assembleia Legislativa Muito obrigada mesmo E o secretário De Estado Da Comunicação João Paulo Gomes Vieira Neste ato Representando o governador Jorginho Mello Em nome deles Cumprimento As demais autoridades Colegas Parceiros E amigos Aqui presentes Hoje eu quero falar aqui Sobre algo Muito importante Para o futuro Da nossa profissão De jornalista Como vocês enxergam O jornalismo Quais são as habilidades Que se espera De um profissional Que tenha difícil E relevante tarefa De reportar fatos Que tipo de formação Essa pessoa precisa ter Quais são os conhecimentos Que um jornalista Deve possuir Para desempenhar Suas atividades De forma correta Aliás Qual é a forma correta De exercer o jornalismo Em seu fundamental Teoria e técnica De reportagem Entrevista E pesquisa jornalística O saudoso professor Nilson Laje Que por sinal Foi nosso homenageado Na primeira edição Deste prêmio Já dizia Abre aspas Se perguntarmos As pessoas em geral Que figura humana É a mais característica Do jornalismo A maioria responderá Sem dúvida O repórter Se interrogarmos Um jornalista Sobre quem é mais importante Na redação Ele dirá Que é o repórter No entanto A reportagem Como atividade Não existiu Ou era irrelevante Em 200 Dos quase 400 Anos da história Da imprensa Fecha aspas Professor Nilson Laje Por muitas décadas Ele seguiu No livro O jornalista Foi essencialmente Um publicista De quem se esperavam Orientações E interpretação política Os jornais Publicavam então Fatos de interesse Comercial e político Como chegadas E partidas de navios Tempestades Atos de pirataria De guerras E revolução Mas isso era visto Como atração secundária Já que o que importava mesmo Era o artigo de fundo Geralmente escrito Pelo editor O homem que fazia O jornal Praticamente sozinho A linguagem Dominante ficava Entre a fala parlamentar A análise erudita E o sermão religioso Fecha aspas Como se sabe Os equipamentos Se modernizaram Veio a tecnologia O surgimento Das escolas de jornalismo E uma nova era Emergiu A imprensa Precisou se adaptar O jornalismo Passou a ter Uma produção intelectual Vinda das universidades E foi se formando Toda uma inteligência Para dar sustentação A esses novos tempos Só uma coisa Não mudou O repórter Que continua sendo A pessoa mais importante Para o processo jornalístico É ele Que vai para as ruas Apura os fatos Ouve pontos de vista diversos Confronta opiniões É o repórter Que cabe olhar Para o mais vulnerável Apurar Ler cenários Desconfiar Confrontar versões Não aceitar A primeira informação Essa apuração Não tem técnica E ela é ensinada Nas escolas de jornalismo E vem sendo aprimorada Ao longo dos anos É verdade que erros Ocorrem com mais frequência Do que gostaríamos Mas os bons jornalistas Sabem que os erros Devem ser corrigidos Imediatamente E o fazem Sem temer a exposição Faço esse breve resumo Do que é ser jornalista Para reforçar aqui Uma pauta Que é urgente Para todos nós jornalistas Porque esse é um evento De jornalistas A defesa incondicional Do diploma de jornalismo Infelizmente derrubado Em 2009 Pelo Supremo Tribunal Federal Hoje vamos premiar Vários colegas E homenagear Um repórter Que aprendeu E exerceu O ofício Aqui no Estado Ex-aluno da UFSC Trabalhou no Estado No jornal Estado Meu colega E hoje corre o mundo Cobrindo guerras E outras tragédias Que nos aterrorizam O colega Ian Boechat Está na Ucrânia Já esteve em Israel Na Etiópia E em diversos outros países Assolados por tragédias humanitárias Mas foi aqui mesmo No Brasil Que o Ian Produziu fotos Que renderam a ele O prêmio Vladimir Herzog Um dos mais importantes Do país Pela cobertura Da crise da Covid-19 Naquele momento Em 2020 A doença Era uma das maiores guerras Enfrentadas pela humanidade E o olhar do repórter Para registrar essa tragédia Fez a diferença Nosso prêmio A CI ou SESC De jornalismo Não tem nenhuma cobertura De guerra Entre os trabalhos inscritos Mas tem muito material Que fez E faz a diferença Na vida das pessoas Isso porque São reportagens Também marcadas Por aquilo Que pode ser chamado De olhar do repórter Sobre a realidade É difícil explicar O que seria Esse olhar do jornalista Mas é muito fácil Reconhecê-lo Ele é empático Livre de preconceitos Curioso Corajoso E principalmente Humanista Nas centenas De matérias inscritas No prêmio Muitas vezes Esse olhar Revela outros Dos conflitos Que precisamos enfrentar Falo das fundamentais lutas Contra a desigualdade A injustiça O preconceito A ignorância E outros tantos problemas Que nos afetam Parabéns Não só aos vencedores Mas a todos os finalistas E tantos outros atores Autores de reportagens Da imprensa catarinense Que mostram Que isso é possível Obrigada E um vivo ao jornalismo Aproveitando para registrar A presença da senhora Diretora de conteúdo Renata Kerber Representando O vice-presidente Da SCC SBT Roberto Dimas Amaral Bom, passada A parte De protocolo Senhoras e senhores Que honra Estar entre vocês Ganhadores Do primeiro Segundo Ou terceiro lugar Do terceiro prêmio O SESC A CIO SESC De jornalismo Boa noite Viu? É muito Marcante Estar aqui Do outro lado Sendo que durante muitos anos Eu gostaria de estar Do lado de vocês Participando Então integrar Essa diretoria E fazer parte De uma associação Que apoia Acolhe E reconhece Comunicadores Como todos nós É um presente Muito grande Satisfação enorme Estar aqui hoje Satisfação enorme É de toda a diretoria Que faz parte Da associação catarinense De imprensa Receber aqui Hoje Tantos profissionais Admiráveis Que são referência De bom jornalismo Para essa E para as próximas gerações A ACI Reconhece a força Do jornalismo E para além disso A importância De nós Jornalistas Somos nós Profissionais Que muitas vezes Colocamos em risco A própria vida Para registrar fatos Contar histórias Nosso prêmio Tem uma categoria Especial Que nas duas Primeiras edições Homenageou Dois ícones Do jornalismo Como a nossa Presidente falou Professor Nilson Laje Já falecido E o seu Osmar Schlinden Um dos profissionais Mais importantes Da história Da imprensa Catarinense Desta vez Por decisão Unânime Da diretoria Executiva A homenagem Especial Vai para um repórter Que é motivo De orgulho Para todos os Colegas Que aqui se encontram Até me arrepiei Jornalista Ian Boechal O Ian Está neste momento Cobrindo a guerra Na Ucrânia Portanto Não pôde comparecer A este evento Mas deixou Um presentinho Uma mensagem Para todos nós Ele teve que se proteger Num bunker Assim que os ataques Começaram Acompanhou o início Da ofensiva russa E os preparativos Da resistência Ucraniana O enviado especial Da Band Ian Boechal Relatou direto Do front Os lances Principais Dessa guerra Três disparos Foram feitos agora A gente está Dentro de um De um Mais um Mais um Mais um disparo Agora Está sendo bombardeado Nesse momento Pelas forças rebeldes Aqui Bem perto Onde a gente está A vez de chegar Aqui em Kharkiv Um carro Foi atingido Por um Míssel russo Felizmente Não é possível Ver Mas tem Duas pessoas Mortas Ali dentro Totalmente Carbonizadas O ataque Aconteceu Agora há pouco É aqui Nesse hospital Que a gente Consegue ver A verdadeira face Da guerra Há terror Há muito sofrimento Há muito sofrimento As bombas As batalhas Estão ocorrendo Alguns quilômetros Dessa região Onde eu estou Em Nekele Que é a maior cidade De onde eu estou Onde eu estou Tio 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 A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal. Antes de tudo, eu quero me desculpar pelo fato de eu não estar aí com vocês nessa noite. Eu queria muito estar aí em Floripa hoje, mas infelizmente eu estou viajando, estou a trabalho, estou aqui na Ucrânia, nesse momento em que se comemoram dois anos da invasão russa. Em segundo lugar, eu quero agradecer de forma muito profunda a Associação Catarinense de Imprensa. Eu me sinto extremamente orgulhoso e extremamente honrado por essa homenagem e pela escolha do meu nome para essa homenagem. Santa Catarina tem uma importância fundamental na minha vida pessoal, mas principalmente na minha carreira. Posso dizer com absoluta certeza que a Universidade Pública e a Universidade Federal de Santa Catarina me transformaram no profissional que eu sou hoje. Eu devo à UFSC as qualidades que eu tenho hoje. Obviamente, os defeitos ficam com outros culpados. Enfim, desejo que essa seja uma noite muito especial, que os vencedores dos prêmios fiquem muito felizes com as suas conquistas. E aqueles que não venceram entendam que a vida é feita de vitórias, mas também, principalmente, de derrotas. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela escolha do meu nome. Eu estou muito honrado e muito feliz por, infelizmente, estar participando de longe desse evento tão bacana que ocorre há vários anos aí. Muito obrigado. Está aí um pouquinho do resumo da trajetória do Ian nesses 20 anos de profissão e também essa linda homenagem, né? Muita inspiração para todos nós, né, gente? Bom, nesse momento, queremos expressar a nossa gratidão e, assim como profissionais como o Ian, né, nós temos aí também muito respeito ao Sistema Ossesc, gente. A Ossesc é a nossa grande parceira na realização do prêmio e, sem essa parceria, sabemos que não seria possível prestar essa bela homenagem ao jornalismo catarinense. Peço uma salva de palmas, então, ao Sistema Ossesc, parceira da imprensa no Estado. Em breve, anunciaremos, atenção, hein, a quarta edição do prêmio Aceio Ossesc. Então, já podem começar a pensar em pautas incríveis. Uma salva de palmas, então, para o Sistema Ossesc. Pode... não pode escrever, né? Ah, tá, não pode. Não posso mais. Bom, vamos lá. Continuando o troféu oferecido pelo Prêmio Aceio Ossesc de Jornalismo, é um trabalho desenvolvido pela equipe da TXM, Métodos, e FabLab Campeste, em parceria com a Universidade SATIC. Fica aqui o nosso agradecimento especial a esta equipe maravilhosa, liderada pelo professor Luiz Salomão Ribas Gomes, que, pelo terceiro ano consecutivo, fez o trabalho com tanto carinho. Nosso agradecimento, então. Fica aqui também a nossa gratidão, mais que especial, à comissão organizadora do prêmio, liderada de forma exemplar pela nossa diretora, Júlia Pitam. Obrigada, Júlia. Obrigada também a Rosemary Laurindo e Edgar Gonçalves pelo empenho e rigor deste trabalho. Antes de seguirmos o registro do nosso agradecimento à Assembleia Legislativa, ao Sindifisco e à Línea Urbanismo, nossos parceiros que apoiaram a realização deste evento. Muito obrigada também, viu? Agora sim, neste momento, damos início à divulgação dos vencedores da terceira edição do prêmio ACI ou SESC de Jornalismo. Mas antes, não, não tem mais antes, é agora mesmo. No total, foram mais de 430 trabalhos inscritos em sete categorias. Texto, vídeo, áudio, cooperativismo, fotojornalismo, jornalismo universitário e webjornalismo. Selecionar os melhores não foi tarefa fácil. Pelo contrário, análise de cada reportagem exigiu tempo, conhecimento e responsabilidade. Olha só. Tchau, 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 tchau. Nesse time também tem a Amanda Miranda, então uma salva de palmas mais uma vez a todos. aceitaram aí contribuir com o sucesso do prêmio? Foram fundamentais para chegarmos até a presente data. Peço aos colegas que integram o júri e estão aqui presentes, que fiquem de pé. Mais uma vez, por favor, só para a gente identificar todo mundo que passou ali no vídeo. Isso, gente, estamos em casa. Todo mundo reunido aqui, muito obrigada. Muito obrigada, porque é um trabalho voluntário, viu? Merece todos os aplausos do mundo. Vamos agora conhecer os finalistas do prêmio, o terceiro ACIO Sesc de Jornalismo. Lembrando que ao todo serão pagos, ó, mais de 92 mil reais em dinheiro aos vencedores a partir de amanhã. Bom, a primeira categoria é Jornalismo Universitário. Quando ele retornava para o carro, ele foi surpreendido por cinco criminosos. Após uma luta corporal, a menina foi levada. Era um sequestro. Mas a nossa população não tem essas preocupações em estarmos perdendo o nosso tempo com essa história de nazismo. A aguinha já era combinada para dar aquele suspense. E o prêmio vai para que suba ao palco, neste momento, uma história de silêncios da UFSC. Autoras Clara Espesato, Isis Leites e Júlia Matos. Uma imensa salva de palmas para essas promessas do jornalismo. Gravem esses rostos, senhoras e senhores. Chamamos os diretores Verusca Tasca. Ah, vocês estão entregando? Tudo certo? Podemos manter assim? Tudo certo. Vamos fazer a foto oficial, então? Vamos fazer a foto oficial, então? Está tudo certo, isso? Está aí, então? A Clara Espesato, Isis Leites, a Júlia. Você é a Júlia? Parabéns, viu? Continuem assim. Quero ver vocês aqui o ano que vem também, tá? Muito bem, foto oficial, nesse momento. Agora sim, feita a foto oficial. Chamamos ao palco para que recebam os seus certificados, respectivamente. Quem também participou e estava entre os finalistas, o segundo e terceiro colocado da categoria, tá? Segundo, então, ficou com a autora Caroline Valnier. Ela que fez As Cicatrizes de um Sequestro Eterno, da Unisatkin. E o terceiro, Laço de Família, a Presença Polêmica da Constelação Familiar nas Instituições Públicas Brasileiras, um trabalho da UFSC. E as autoras, Júlia de Andrade e Carolina Bernardi. E aí, para fazer a entrega, vão ser os... Aqui? Ok. Vamos entregar os certificados, então? Para a gente fazer a foto oficial. Isso. Certinho? Tem mais duas aqui. Só vou pedir... Isso. E depois as três. Depois podem ser vocês todas. Por favor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. A próxima categoria é... Categoria... Fotojornalismo. Olha o suspense, olha o suspense. É com muito prazer que eu tenho a honra de dizer que o vencedor da categoria Fotojornalismo é... Daniel Marenco, defendemos o nosso direito à terra. Indígenas do Brasil aclamam vitória do Supremo Tribunal Federal, The Guardian. E para fazer a entrega, eu chamo ao palco, então, nossos diretores Fábio Gadotti, Carol Macario e Clarissa Antunes. Para fazer a entrega, dá homenagem ao nosso vitorioso aqui, por gentileza. Fábio Gadotti, Carol Macario e Clarissa Antunes Muito bem. Sensacional. Está aí, então, o ganhador na categoria Fotojornalismo. E aí eu convido o segundo e o terceiro lugar, claro, para que venham ao palco receber seus certificados, respectivamente. Segundo lugar, Santa Catarina tem 136 municípios. O autor é Marco Fávero. E o terceiro é Ser Travesseiro, Opção Política, que é do autor Caio César. Ambos recebem o certificado. A entrega é feita pelo nosso cerimonial e a gente faz a foto oficial dos três, por favor, para a gente fazer o registro desse time completo. Está aí. As fotos que muitas vezes falam por si só. E está aí o trabalho incrível dos nossos colegas. Muito bem. Gigantes. São as lentes mágicas dos nossos, da nossa comunicação catarinense. E agora vamos conhecer os finalistas da categoria Web Jornalismo. Tchau, tchau, tchau. Atenção que é agora. O coração está apertado, está mil, está chegando, está chegando. Só para manter a adrenalina, né? O vencedor da categoria Web Jornalismo é... O grupo... Se eu começar pelo grupo já vai dar toda a informação. Autora Fernanda Miller, Cannabis, de droga a remédio do grupo NSC Total. Uma salva de palmas. Claro que com sua equipe ela sobe ao palco. Bem, Carolina, Ciliane, Everton, Thiago, subam todos, vamos fazer aquela foto bacana. Meus parabéns. E para fazer a entrega do troféu, Chamamos os diretores Fabrício, Bierres, Salomão Ribas Gomes e Gisele Machado. Chamamos então para fazer a entrega Verusca, Tasca, nossa diretoria Davi, Prés Lima e Aline. Por gentileza, vamos fazer a entrega aqui. Que maravilha! Está faltando palco para tanta equipe! Isso, do ladinho aqui, por favor, meninas. Isso! Aqui do ladinho, do ladinho deles. Do ladinho? Do ladinho deles. Isso! Um pouquinho mais para lá. Isso aí, é isso aí! Estão atrapalhando aqui na foto? Agora não? Não, pode ser! Vou pedir para os diretores permanecerem então, os diretores permanecerem para a gente também fazer a entrega dos certificados do segundo e terceiro colocado. Segundo lugar então, Seguimos com a NSC Total, SC e os extremos do clima, onde tudo acontece. Autora Bianca Bertolio. Claro que com sua equipe Augusto, Ben, Siliane, Patrick. E aí em terceiro, semana após conflito na barragem, comunidade indígena de José Boatê segue sem lar e com médica voluntária. Autora Alice Kianan. É isso? Equipe Cristóvão Vieira Oliveira. Por favor, subam ao palco. Se quiserem trazer a equipe inteira, não tem problema, para receber o certificado. E a gente faz a foto oficial. Vou sair aqui de ladinho. Por favor. Todo mundo, todo mundo. E aí E aí E aí Obrigado. Muito obrigada a todos. Se a gente não se vê pelas pautas da vida, até o ano que vem, hein, gente? Agora a gente vai dar continuidade com a categoria... Áudio. Eu não conhecia nenhuma escritora, nenhum escritor. Eu achava que isso era coisa de gente que morava em Cidade Grande, só pra começar. O telefone 190 da Polícia Militar recebeu, em média, 83 ligações desse tipo por dia no ano passado em Santa Catarina. As viagens que antes eram feitas de assim e outro também, na função dele como maquinista, atualmente também acontecem. Só que com um diferencial, através da imaginação. Tá aí, dentro dessas três opções, os três colocados, os três finalistas, o primeiro lugar foi... Vem cá. É de papelão, Jorge? Autora, Vanessa Kelly Grace, Steng e Ariat, equipe, Gabriele Salete Sesco. Subam ao palco, Jorge, e respondam todas as respostas que a gente quer saber. Meus parabéns a todos os envolvidos. E aí, pra fazer a entrega do troféu, chamamos os diretores Marco Aurélio Gomes, o Piara, Bosch e Nikola Stefanovic, estão todos aí, pra fazer a entrega, então, para os vencedores, na categoria áudio. Eles que fizeram o material que faz um questionamento. É de papelão, Jorge? É de papelão, Jorge. Vou pedir pra que os nossos diretores continuem, diretores. Continuem pra gente fazer aí a entrega do segundo e terceiro lugar, respectivamente, dos certificados, né? Então, em segundo lugar ficou... Série especial literatura catarinense, e em terceiro, violência contra a mulher, está na hora de romper esse ciclo. E aí, com isso, fazemos a entrega do certificado, e junto, dos primeiros colocados, a gente faz a foto oficial. Uma salva de palmas a todos! Essa é a categoria áudio, material muito incrível, que foi feito e inscrito no terceiro prêmio ACI ou Sesc de Jornalismo. Peço a todos, então, que cheguem um pouquinho pra frente, pra que a gente possa fazer. Você tem alguém que quer falar alguma coisa? Não? Depois a gente fala todo mundo junto? Tá tudo certo. Um pouquinho, mais pra frente. Um pouquinho, mais pra frente. Mais uma premiação. Categoria áudio, uma salva de palmas! Não é fácil, não. Material só de áudio, né? Passar tanta verdade, tanta informação. Bacana demais. E agora, hein? Qual será a categoria que eu vou chamar? Tô aqui fingindo que não tô vendo o pessoal lá da minha... de onde eu trabalho? E fico nervosa de eles me olhando lá de cima? Eu não conhecia nenhuma instrutora, nenhum instrutor. Opa, soltou antes. Eu achava que isso era coisa de gente que morava em cidade grande. Deu um boom. Podemos? Posso falar antes? Vamos dar uma continuidade? Tô falando com você mesmo, meu parceiro de áudio. Tudo bem? Agora é aquela categoria, aquela que tá batendo o coração a noite inteira. Se eu tivesse inscrito a algum trabalho, essa seria que ia dar uma certa ansiedade. Vamos ver quem são os finalistas na categoria vídeo. Seja qual for o destino, todo o trajeto reserva uma experiência única e histórias pra contar. Vamos percorrer rotas surpreendentes e pouco conhecidas pelos brasileiros. E todas elas em Santa Catarina. Em pouco mais de um ano, já foram deflagradas 10 operações entre conjuntas com outros estados e apenas em Santa Catarina. Ao todo, já foram 40 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão e 19 indiciamentos envolvendo esses grupos extremistas. Além de órgãos, tecidos também podem ser transplantados, como as cordas, ossos e músculos. Numa situação ideal, um único doador pode salvar centenas de vidas. E o vencedor ou vencedora da categoria vídeo com materiais incríveis, a gente pôde ver só um pedacinho aí. Fazer reportagem muitas vezes e tentar mostrar o diferente pra quem tá do outro lado, não é uma tarefa fácil, seja em qualquer veículo que for. Mas os trabalhos todos estão incríveis, parabéns mais uma vez. Dito isso, não tenho mais o que enrolar, sem mais delongas. O vencedor ou a vencedora é categoria vídeo, série A Vida com a Vida. Autor Ricardo Vandorff da NSC, equipe Mário César Gomes, Elane Simiano, Júlio Quadrado, Matheus Quasco, Luan Santiago, Felipe Saião, Evandro, Fernando, Luca, Maurício Veloso, Tiago Rosa. Subam ao palco. Parabéns a todos os envolvidos. E aí, pra fazer a entrega do troféu, eu chamo os colegas Júlia Pitam, Billy Cullington e Arthur Bobson, pra que façam a entrega da premiação. Desculpa o colega, isso eu errei. Parabéns a todos os envolvidos. Uma salva de palmas minha, particular, pra todos vocês. São colegas antigos, colegas de faculdade. E aí, depois a entrega, a foto oficial, por gentileza, junto com o certificado. Pedir pra todos, só chegarem um pouquinho mais pra frente. Meus queridos vencedores. Queria pedir pra vocês, só chegarem um pouquinho pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Isso, por gentileza. E aí, feita. A entrega dos vencedores. Convido, então, respectivamente, segundo e terceiro colocados. Peço pra que os diretores permaneçam no palco. Pra fazer entrega, segundo colocado, supremacia à meia luz. Os terríveis caminhos do neonazismo em Santa Catarina, do grupo SCC-SBT. E aí, permanecem praticamente a mesma equipe. Terceiro colocado, rotas catarinenses, do grupo NSC. Do autor Jean Raup. Com a equipe de Ricardo Vandorff, Mário César Gomes, Elaine Simeano, Júlio Quadrado, Matheus Castro, Luan Santiago, Felipe Saião. A equipe do grupo SCC-SBT é Isabela Piazza, Karen Martins, Marmi Menezes, Samuel Mota e Jeffrey Córdoba. Se puderem depois chegar um pouquinho mais à frente, gente, pra fazer a foto, por gentileza. A equipe do grupo SCC-SBT é Isabela Piazza, Karen Martins, Marmi Mota e Jeffrey Córdoba. A equipe do grupo SCC-SBT é Isabela Piazza, Karen Martins, Marmi Mota e Jeffrey Córdoba. Tá aí então, enquanto os ganhadores e finalistas, agora já ganhadores, né? Descem. Nós vamos vendo então o vídeo, porque agora nós vamos conhecer um pouquinho dos finalistas na categoria texto. O que é isso? O que é isso? E o vencedor ou vencedora na categoria texto é Shirley Alves, defendemos nosso direito à terra, os povos indígenas do Brasil, saúdam a vitória da Suprema Corte, do The Guardian E chamamos aí os diretores Rogério Kiefer, Sela Benetti Lucas Lemos, para que façam a entrega da homenagem, parabéns Shirley A gente falando sobre liberdade de imprensa, está aí uma vencedora que está respondendo algumas coisas pelo simples fato de fazer o seu trabalho, né? Uma salva de palmas a Shirley, por favor E aí convidamos o segundo e terceiro colocados da categoria texto E o segundo é NSC Total, autor Paulo Batistella representado por Tiago Guizoni E aí é o terceiro, professora é perseguida por apoiar a inclusão de aluna trans em escola pública de Florianópolis Autora Fernanda Pessoa Podem trazer também a sua equipe sem problema nenhum, vamos fazer uma foto bonita, peço a todos os integrantes que fiquem um pouquinho mais à frente para a gente poder fazer a foto, por gentileza E a foto oficial? Shirley também, um pouquinho mais E agora vamos conhecer os finalistas da categoria especial Cooperativismo Conforme o curso foi acontecendo, ele percebeu que podia ter natividade, rentabilidade e também qualidade de vida. Via de regra, onde há uma cooperativa, a comunidade cresce porque sabe que pode contar com essas organizações. Em um ano, o programa capacitou e preparou mais de 500 produtores envolvidos em atividade leiteira em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e também no Paraná Daí O vencedor ou vencedora da categoria cooperativismo, quanta gente bonita nessa categoria cooperativismo é em todas, né gente? Estou só puxando sardinha para o meu lado Autor Marcos Mele Cooperativas do Bem, da Rádio Peperi Para fazer a entrega O vice-presidente da CI, Marcos Bedin e o vice-presidente da Assembleia teve que sair, né? O vice-presidente Nós chamamos então, por favor para fazer a entrega neste momento nosso vice-presidente ao ganhador e consequentemente a foto oficial Na sequência o segundo e terceiro lugar O cooperativismo como motor da inovação jovens empreendedores rurais transformando o campo da NDTV Autor Luan Bonzac E o terceiro Agro Saúde e Cooperação Encadeando Encadeamento Produtivo da NDTV Autora Tatiana Correia As equipes responsáveis também podem subir ao palco por gentileza Representando Representantes Representantes aqui do primeiro, segundo e terceiro lugar E aí vou chamar também para fazer essa foto o nosso representante da Ossesc, Paulo Santis, que é isso? Santias, perdão. E aí, gente, muito obrigado, parabéns a todos envolvidos, até amanhã, viu? Não tem folga para ganhador, não? Amanhã tem muito trabalho. É isso, gente. Parabéns a todos os vencedores do terceiro prêmio ACEO Sesc de Jornalismo. Lembra a todos que a premiação em dinheiro começa a ser paga a partir de amanhã, quarta-feira, na conta corrente do autor principal. Queremos registrar mais uma vez nossos especiais agradecimentos à Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a Ossesc, e à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pela parceria. E também aos patrocinadores deste evento, Sindifisco e a Línea Urbanismo. Convido neste momento para que subam ao palco todos os vencedores presentes e a diretoria da CI, para que a gente faça a última foto, aquela emblemática que vai ser guardada para sempre nos nossos corações. E a todos que nos acompanharam aí, enquanto a gente faz a foto oficial, pelas redes sociais, pelo canal do TSE, do YouTube, os que nos honraram com a presença num dia de chuva, turbulento na cidade de Florianópolis. Nossos eternos agradecimentos, nosso muito obrigado, muito boa noite, e que vocês possam ter aí a lembrança de que nós teremos muitas e muitas outras honrarias. Lembrando que também gostaríamos de chamar a Amanda Miranda e Rosemary Laurindo, da comissão julgadora para fazer a foto oficial, e aí avisar a todos os jurados, viu? Vocês foram incríveis! E vocês vão receber brindes dos patrocinadores Sindifisco Santa Catarina e a Línea Urbanismo. É só procurar pela Miriam lá embaixo. Então, lembrando que tem o nosso presentinho a todos, o nosso corpo de jurados. O nosso corpo aqui no canto não está parecendo, vai mais para lá, por favor. O nosso corpo aqui no canto não está parecendo, tá? E aí, galera? E aí